Olá, você já está conosco aqui na TVE assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do Radar. Termina o Radar e a gente começa aqui. Termina a boa música do Radar. Hoje nós tivemos um grupo aqui de reggae que é um negócio sensacional. Então termina a boa música do Radar e a gente começa com o Consumidor em Pauta que vai até às sete horas da noite para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem participar, aliás, vocês devem participar do nosso programa porque ele esclarece dúvidas a respeito de qualquer um desses assuntos. E vocês participam da seguinte maneira, mandando perguntas através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, exatamente esse que está aí na tela. Vocês podem mandar também, podem ligar também para o 3230 e 1530 e vocês vão ter uma boa recepção, o Borges agora está lá recebendo os telefonemas de vocês. Ou então, vocês podem ligar para o 984-298-775, 984-298-775. Podem mandar um WhatsApp também para que a gente tenha a participação de vocês aqui no programa. Eu quero imediatamente, antes de mais nada, antes de anunciar o nosso convidado, porque nem precisa anunciar, porque você já conhece demais, agradecer a todos os telespectadores que nos abraçaram. Hoje ainda encontrei um senhor na farmácia do Estado que é telespectador de todos os dias aqui no programa. Muito obrigado, um grande abraço para o senhor. Eu sou um mal educado, nem perguntei o nome, né? E se tivesse que perguntar também não lembrar, porque a idade às vezes ajuda a não lembrar. Mas então, um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. E hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Muito importante, como todos os assuntos aqui, porque você já sabe, né? Compra um colchão, estoura a bola, compra um fogão, não funciona uma boca, o som só funciona de um lado. Então, direito do consumidor. E para tratar desse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o doutor Santini, que é presidente do Fórum Estadual de Defesa do Consumidor. Boa noite, doutor Santini, tudo bem? Ótimo, muito tranquilo, né? Chuvinha de verão, quente. Sente. Mas o ser humano sempre não é satisfeito plenamente. Ele tem... É. Quando está quente, ele reclama. Nós estamos quase entrando no verão. Quando chove demais, reclama. Mas vamos extrair dessas coisas... Quando está muito frio, é porque o inverno reclama também, né? É. E quanto é bom uma água, né? Claro. Não só para o meio ambiente, mas para a gente mesmo. Então, nós não temos problema de crise de abastecimento, como alguns municípios têm, etc. Então, sempre bem-vindo. E antes de abrir, nós vamos cumprir o calendário de todas as perguntas. Tem uma longa aí. É verdade. A gente vai mandar um abraço para o Nelmo, que é um grande assessor aí nosso, o cara melhor preço e custo-benefício aí na área de portão eletrônico. E três pessoas que eu considero especiais lá da Assembleia Legislativa, a Elô, a Carola e o Mauri Nunes. Aí um abraço especial. E aí os quatro netos, que sempre assistem o programa lá, o Pedro, o Gustavo, o Bernardo e o Frederico. São os nossos telespectadores. É, os jovens consumidores conscientes. A turma que está lá, né? Que dá mais, eu ia dizer mais trabalhão, dá mais prazer ao doutor Santini. E a Creuza do que qualquer outra coisa. Perfeito. Neto é coisa maravilhosa. Vamos lá. Doutor Santini, vamos às perguntas de hoje. A primeira vem da Barra do Ribeiro, o telespectador do senhor Léo. Ele comprou um aparelho de som numa loja lá da Barra do Ribeiro mesmo. Fiquei desempregado e atrasi o pagamento por 15 dias. Como já estou trabalhando, vou conseguir pagar o valor em atraso e colocar em dia as prestações. Acontece que a loja fica ligando para meus amigos, ex-colegas de emprego, vizinhos, informando que estou com a prestação aberta. Como moro numa cidade pequena, gostaria de saber se eles podem me expor dessa forma. Não, de jeito nenhum. Léo, aí de Barra do Ribeiro. Primeiro, continua pagando mesmo em atraso. Para a orientação, ele só pode cobrar multa demora, 2%, que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, e juros de 1%. Então, não pode pagar mais que no somatório 3%. Agora, se o Léo conseguir provar através de testemunha, etc., que, claro, são amigos e vizinhos, entra com uma ação aí em Barra do Ribeiro ou Guaíba, que tem um fórum, com uma ação por dano moral contra essa loja. Porque isso não deve ser feito. E, do mais a mais, se ele está atrasando 15 dias ou 20 dias, está pagando, não tem que ligar. Então, imediatamente, duas ações. Não deixa de pagar e a segunda, entra com uma ação contra esse fornecedor aí, com provas, né? Claro. Se você puder agravar, mas tem prova de pessoas, é o suficiente. No jurizado especial, talvez, de Guaíba, porque Barra do Ribeiro capaz de não tiver. E assim que a gente faz e muda esse comportamento indesejável. Deplorável de um fornecedor que passa 15 dias e o cara começa, ainda mais num lugar pequeno. Numa cidade pequena, onde todo mundo deve conhecer o Léo, ou a maioria das pessoas se conhece. Todo mundo é vizinho lá em Barra do Ribeiro. Uma loja vai fazer uma coisa dessas? Ah, vão se lixar antes que eu me esqueça. O Felipe, aqui de Porto Alegre, ele comprou uma máquina fotográfica através de um site americano. Quando a máquina chegou, apresentou um defeito no visor depois de 15 dias de uso. O vendedor disse que não poderia mais trocar, porque já se passaram muitos dias. E o Felipe quer saber se isso é verdade, doutor. Não, não procede. O que ele, 15 dias que passou, ele não pode praticar o direito do arrependimento, porque são sete dias depois que ele recebe o bem. Não foi o caso. Apareceu o defeito, 15 dias, e essa máquina fotográfica tem 90 dias de garantia legal. Não interessa, é site americano. E ele tem um contato com o vendedor, ele faz uma mensagem, diz que ele precisa de uma assistência técnica credenciada no Brasil, e isso é obrigação, mesmo que o site americano. E aí é o seguinte, ele não o resolvendo, não encaminhando a solução através da assistência técnica, informa o vendedor e o próprio site que ele está entrando com uma ação judicial para a entrega do bem, porque não foi oferecida uma alternativa de solução, e pede a devolução do dinheiro atualizado. É assim que se faz. E até ele pode considerar aí numa ação, num juizado especial, não precisa ser mais do que isso, pelo valor, inclusive dando moral pelo transtorno e falta de soluções a um problema que foi criado pelo fornecedor e não pelo consumidor. A dona Carmen Lúcia, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela fez um contrato de um ano com uma academia. Agora, depois de um mês, o pai da dona Carmen Lúcia foi transferido para o Rio de Janeiro, e ela precisa desfazer o contrato. Só que a academia está se negando a cancelar, afirmando que ela tem que pagar o contrato inteiro. Não. Isso é verdade, doutor Santini? Não, não é assim. Primeiro, a Carmen Lúcia deve ter cópia do contrato. Ela assinou uma cópia. Normalmente, as clausas, que não pode ser abusiva, tem um prazo. Realmente, qualquer impedimento, e esse é um impedimento incontrolável, né? Uma mudança da família. Sim, não tem como. Então, Carmen Lúcia, faz uma solicitação à academia, faz uma solicitação à academia por escrito, dizendo que você quer cancelar pelo motivo exposto, e, claro, que a academia tem direito de se ressarcir de um percentual porque ela tem custo administrativo. Mas ela não vai ter uma despesa a mais por falta da presença da Carmen Lúcia. A infraestrutura já está dentro do rateio dos seus clientes. Então, é normal que a academia possa ficar até 20% do saldo do devedor. Caso não tenha, Carmen Lúcia, pega, não tendo essa resposta e esse bom senso e essa iniciativa da academia, você denuncia no PROCON de Porto Alegre. Ela é de Porto Alegre, denuncia e faz a denúncia e solicita a devolução que o contrato deveria estabelecer ou estabelece. Ponto. É assim que a gente faz. Que aí vai, inclusive, orientar e educar essa academia que, num caso excepcional, não foi, não tem, tem um motivo extremamente forte de mudança de domicílio daqui para o Rio de Janeiro, a academia tem que, tem que contemplar isso no contrato. Claro. Claro, retendo uma parte desse valor, até 20% que é considerado normal. Agora, querer cobrar o contrato inteiro de uma pessoa que não vai, que vai usar a academia em um mês, vai ter que pagar 12? Não, não, não. O senhor Rafael, ele mora aqui em Porto Alegre. Olha aí, Rafael, vamos fazer a sua pergunta, então. Comprei um imóvel na planta e desde que recebi a chave, há um ano atrás, tenho problema de infiltração. A construtora atende todos os meus chamados, vem tentar fazer os reparos necessários, restar-se meus prejuízos, mas não resolve as infiltrações. O que ele pode fazer, doutor? Não, Rafael, eu espero que o Rafael tenha feito todas essas demandas de conserto, de reparo da infiltração junto à incorporadora por escrito. Se ele não fez, ele ratifica, conforme já encaminhado várias vezes por telefone ou por e-mail, que aí é uma forma também formal, para ele ter uma prova documental. E aí, em seguida, nessa última comunicação que ele vai fazer, ou a primeira formal, ele já deixa claro, não tendo uma solução efetiva e total do problema de infiltração, ele vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. E ele pode desfazer, inclusive, o contrato, se for o caso. Aí eu recomendo não entrar em justiça especial, pelo valor e pela necessidade, talvez, de laudos técnicos. Então, entra, contrata um advogado e entra na justiça comum. Tem que fazer isso aí, porque eles têm pelo menos um compromisso daqui a cinco anos. vencendo cinco anos e não resolvendo, claro que isso aí tem um todo um histórico, não é bem assim, mas ele tem que fazer isso imediatamente. Comunica de novo tudo o que ele já comunicou, dá um prazo de dez dias para uma solução, não tendo justiça comum. Está certo. O doutor Santini falou aqui no começo do programa que tem uma pergunta longa aqui. Eu vou tentar resumir a pergunta da melhor maneira possível, porque o doutor Santini já leu a pergunta, já sabe o que vai responder, mas para que o nosso telespectador, que pediu para não ser identificado, saiba o que é. Ele fala numa irmã dele que tinha um apartamento, vendeu e comprou um outro. Quando ela foi registrar o apartamento no cartório de imóveis lá, uma filha dela pediu para ir junto. Só que lamentavelmente, e eu digo lamentavelmente porque isso aí é uma questão familiar, lamentável a gente falar uma coisa dessas. Essa filha, de comum acordo com alguém lá no cartório, colocou no meio dos papéis que a mãe dela foi assinar, uma procuração, dando poderes à filha para que ela transferisse o apartamento para o nome dela. Quando a irmã desse telespectador foi tentar vender o apartamento, a imobiliária disse não, mas a senhora não pode vender, o apartamento não é seu, o apartamento é da sua filha. Bom, aí está toda a confusão que o doutor Santini vai explicar o que ela tem que fazer, só que o seguinte, essa irmã desse cidadão, ela tinha quatro filhos, dois lamentavelmente falecendo, ficaram dois ainda, essa filha e o filho, que são herdeiros os dois desse apartamento. E ele quer saber, doutor Santini, que procedimento minha irmã deve tomar para não ser prejudicada. É delicada a situação, o Machado já fez uma grande síntese da pergunta, a pergunta tinha que ser grande mesmo, para entender o relato, início, meio e fim, mas é importante o seguinte, tem duas situações, primeiro a gente tem filhos e filhos, ninguém está livre disso aí. E essa senhora, lamentavelmente, segundo o relato, ela assinou uma procuração que estava no mês do documento, onde um dos documentos principais era fazer uma transferência de usufruto desse imóvel para essa filha. E aí tinha uma procuração que dava amplos poderes para essa filha e ela se antecipou e já disse que a mãe não pode vender. Como é que fica a mãe que tem 50% de direito nesse imóvel e o irmão? Então aí cabe, e ela cita que ela já tentou conversar com 13, é muito mais direito imobiliário do que consumidor, mas de qualquer forma cabe aí uma ação criminal. E aí, como ela não tem dinheiro, eu recomendo ela ir numa defensoria pública, relatar, levar os documentos, etc., ver se a defensoria pública pode assumir isso aí, porque vai ter que fazer uma investigação, vai ter que talvez, num processo criminal, verificar imagens do cartório, etc., e ver se tem envolvimento de pessoas ou prepostos do cartório que ajudou a fazer um golpe, a dar um golpe. Então não tem outra solução. Ou insistir ainda com a advogada particular para verificar, mas a tendência é essa, tem que tentar anular, argumentando e fundamentando o que foi uma ação ilegal, praticou um ato ilícito e deixa à margem duas pessoas que têm participação nesse imóvel, que é a mãe e o irmão. E o irmão. Agora eu fico pensando aqui com os meus botões, como se diz a Alessandra Gabriel, né? Claro que a gente está se baseando no que diz a pergunta, está se baseando na história contada por uma das partes envolvidas na questão, né? Mas uma filha fazer uma coisa dessa para a sua própria mãe, prejudicando o próprio irmão, poxa vida, quem tem amigos assim não precisa de inimigo nunca na vida, né? É a velha história que nós estamos atravessando, uma crise... Moral, né, doutor Santino. É a crise da matéria-prima chamada ser humano. Ser humano. Doutor Santino, a dona Roselaine, que mora em Viamão, ela tinha uma assinatura telefônica que cancelou. Não entendi muito bem o que escreveu, mas ela cancelou a assinatura dela. Ela só queria cancelar para a operadora, não queria mais trabalhar com a operadora, é isso, né? Isso. Ah, tá ok. Então, ela, no dia que ela cancelou, essa operadora renovou o contrato dela. Ela pagou porque veio na fatura, mas a empresa, uma determinada empresa bem conhecida, não quer ressarcir a dona Roselaine dessa fatura que ela não usou e que foi cobrada dela. Não, primeiro, a consumidora aí de Viamão, é importante dizer, cancelou, e isso é uma obrigação de qualquer operadora e no atendimento de serviço, a primeira é atender cancelamento e atender reclamações, entre qualquer coisa. Então, ela cancelou, ela vai pagar só os dias proporcionais daquele mês. A partir daí, não... E se alguém imputiu, sem autorização expressa dela, para uma nova assinatura de linha, ela tem que denunciar na Anatel, não pagar, e se pagou, tem que fazer a devolução em dobro. Então, Elaine, né? É, dona Roselaine. Roselaine. Então, denuncia no PROCON de Porto Alegre, aliás, do PROCON do Rio Grande do Sul, porque ainda eu acho que Viamão não tem PROCON. Não tem PROCON municipal. E entra com uma ação aí em Viamão, diz para a operadora, registra isso aí, que vai devolver o valor e tem que devolver em dobro, porque tem uma norma da Anatel que tem que devolver em dobro quando a cobrança é indevida. E se não fizer, denuncia, inclusive no Juizado Especial aí de Viamão, pedindo, inclusive, dano moral. É assim que tem que ser feito. Tem uma próxima pergunta aqui, doutor Santini, que é de uma pessoa que pede para não ser identificado. Ele é uma pessoa de Guaíba. Tá. É, envolve a mesma operadora de telefonia. Fiz um plano de telefone móvel de uma determinada operadora, que ele diz aqui qual é. Me senti satisfeito com o serviço prestado e solicitei o cancelamento. Paguei as devidas parcelas estabelecidas por um acordo feito por telefone. Não uso e não possuo mais o plano e o serviço da operadora. Mas insistem em me cobrar algo que já foi pago e que não tenho mais. Me ligam várias vezes por dia e todo dia, cobrando algo que não existe. Não aguento mais. O que eu odeio fazer? Eu sei, a operadora é uma operadora que a gente tem bom contato, tanto para Viamão quanto para Guaíba. Eu vou responder de Guaíba. Se quiser, anota meu e-mail e manda todos os dados de quem é o titular da linha CPF e relata o que relatou no meu e-mail. Eu faço a mediação e não cobro nada. É aasantini.terra.com.br. Bota assim, assunto, problema, operadora tal, que está escrito aí. O cara de Guaíba não paga. Se ele insistir em cobrar, deixa aí para o SPC e Serasa. Aí você tem o acordo firmado, você pagou, comprova isso aí, não tem que pagar mais nada. Se for seu nome no Serasa SPC e se ele não quiser mandar o e-mail para mim, porque eu resolvi isso em uma semana, claro que agora tem Natal e Ano Novo, ele pode depois entrar com uma cobrança indevida no judiciário especial, inclusive dano moral. É assim que tem que ser feito. Eu vou repetir o e-mail do doutor Santini aqui. A-A-Santini, com um N só, arroba terra.com.br. E bota o assunto, o titular da linha e o CPF. Tá certo, tá? Então tá bom. A-A-Santini, arroba terra.com.br. O senhor Kleber, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz que está com o nome cadastrado no SPC e Serasa, mas agora eu tenho condições de saudar minhas dívidas, desde que sejam parceladas. O que deu a fazer? E ele pergunta, meu nome ficará limpo após assinar algum tipo de acordo com os credores? Kleber, claro, imediatamente diz no código. É imediatamente. Feito o acordo, assinado o acordo, comprovado o pagamento, tem que tirar imediatamente. Eles levam muitas vezes três, quatro dias. É importante o seguinte, Kleber, antes de fazer o acordo, negocia com o credor, mas negocia numa condição boa para ti, porque normalmente eles baixam o valor atualizado, que muitas vezes os valores atualizados têm taxas de juros abusivos. Então faça um acordo que seja favorável também para você. Pagou, comprova o pagamento, tem que tirar imediatamente. Se não, remete a pergunta aqui que a gente, aí cabe, se não retirar o nome. Eles falam até cinco dias, o código fala imediatamente. É tudo sistema online, no momento que informa o CPF, pagou, tem que sair. Doutor Santini, eu acho que eu vou ter que lhe denunciar aqui, doutor Santini. Não, é uma brincadeira. A dona Serley, aqui do Porto Alegre, só respondeu uma pergunta dela, acho que na semana passada, ou na outra semana, dando o número da delegacia do consumidor, o número do telefone da delegacia do consumidor. Isso, está aqui. Ela disse que diariamente ela liga na parte da tarde, aliás, ela liga e ninguém atende. O fone que o senhor forneceu, ou que ela anotou, é o seguinte, 32124645, é isso? Exatamente. Não, e esse é, eles têm carência de funcionários. Mas eu vou dar um segundo, que também é o 0800-5102828. 0800-5102828. Então vamos lá, dona Serley. 828. 0800, esse é de graça, tá? 0800-5102828. Vou repetir para a senhora, dona Serley, para a senhora, depois de eu não ficar aqui em cima, eu estou sentindo, depois eu vou ter que ter uma conversa séria com o doutor Serley. Estou certo. O telefone é 0800-5102828. Está bom, dona Serley? Fique bravo com a gente, às vezes a gente, né? Mas o telefone da delegacia é esse mesmo aqui, 32124645. É, muitas vezes é falta de funcionário. É, falta de funcionário, essa época do ano também, né, doutor Serley? Muita gente em férias, muita gente que não recebeu ainda, então tem um monte de coisa. A dona Jane mora na cidade de Camacuã. Assinei um contrato com uma empresa para realizar um curso de informática. Só assinei, mas não compareci em nenhuma aula e não paguei a taxa de inscrição. Acontece que agora, para cancelar, querem que eu pague uma taxa. Ela quer saber se eles estão certos. Ela nunca participou do curso, não entregou a nada. Se ela assinou o contrato, Jane, em tese é assim, assina um contrato, a gente tem compromisso. Claro que pode ser, no contrato ela tem uma taxa e depois tem a inscrição, talvez, e mais as mensalidades. Mas a Jane tem todo o direito, ela faz um, vai lá, conversa com eles. Normalmente, num cancelamento que pode ter motivos ou não ter motivos, eles cobram uma taxa de administração. Porque montagem de um curso, etc., requer contratação de professor, infraestrutura, etc. Então, Jane, até 20% do valor, mesmo que você não tenha frequentado e não tenha feito o início do curso, é considerado normal. Então, tem. Mas eu usaria o charme e o bom senso da Jane aí com o titular desse curso, no sentido de não cobrar nada, que um dia ela vai voltar. Então, mas se cobrar 20%, faz um acordo e encerra essa pendência. Doutor Santini, tive um prazer enorme, como sempre, em conversar com o senhor aqui, nesta segunda-feira, para tratar direito do consumidor. Acho que prestamos grande serviço de utilidade pública aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela vinda. Muito bonita a sua camisa, diga-se. Muito obrigado. Estamos hoje em azul, né? Bom gosto do Brizola, antigo, grande Brizola, né? Um grande saudade do Brizola, que gostava do azul. Aqui um colorado e um gremista, né? Mas o azul sempre bem. Doutor Santini, muito obrigado. Um bom final de semana. Boa semana para o senhor. Igualmente para todos. Obrigado. Lembrando a vocês que nesta terça-feira, eu estarei aqui às seis e meia, eu vou tratar de direito do trabalho. Comigo estarão os doutores Marcelo Armigliato de Jesus, doutor Paulo Dias e doutor Diego Paim. Eu vou trazer a trinca aqui, né? Para falar de direito do trabalho para todos nós. É verdade. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. Boa noite e até lá.